Rui Rio está confiante na vitória na corrida à Câmara do Porto, mas promete a mesma humildade das últimas campanhas. Na apresentação da sede de campanha na Avenida dos Aliados no Porto, o candidato da coligação PSD-CDS adianta que esta vai ser uma campanha discreta, com mais trabalho do que propaganda. Rui Rio vai em frente, tens aqui a tua agenda! Rui Rio inaugurou hoje a sua sede de campanha para as eleições autárquicas. No mesmo local de 2001 e 2005, o candidato diz que esta será uma campanha com poucos gastos. Vamos ter os recursos suficientes, porque ao contrário dos nossos adversários, nós já tínhamos percebido isto em 2001 e eles ainda hoje não entenderam, não é com muitos altadores que se ganham eleições. Não é sujando a cidade e todos os postos da cidade com o nome do nosso partido que nós ganhamos eleições. Nós ganhamos eleições com trabalho, com coerência e com ideias. Rui Rio, que referiu que a sua sede será um espaço de debate, nos trouxe convicto numa vitória. Temos apenas a convicção que temos todas as condições para ganhar as eleições no domingo em que elas se realizarem, que vão ser em outubro. E para isso há um ponto que é fundamental. É que, neste ato eleitoral, tal como nos dois anteriores, nós entremos nesta pugna eleitoral com exatamente a mesma humildade que tivemos das outras vezes. Com um discurso onde, mais uma vez, apontou o dedo ao governo devido às políticas de segurança, o candidato da coligação, PSD-CDSPP, afirmou a continuidade da reabilitação social conhecendo a sua bandeira, assim como as novas tecnologias, ao referir que o Porto ficará coberto com a ferramenta de fibra óptica, num dia em que foi dado a conhecer que a sua campanha está inserida nas principais redes sociais da internet. Obrigado.